Fala galera do YouTube, do Glão da área de novo. Então, hoje, primeiramente, quero parabenizar a todos os namorados pelo dia dos namorados, né? Então, vocês já perceberam pelo título, né? Dia dos namorados de um solteiro. Resolvi fazer esse vídeo, uma, porque eu não poderia perder a oportunidade de fazer algo cômico, né? E, segundo, que pouca gente sabe voltar nesse time dos solteiros. Então, eu vou ler uma cartinha, tá? Ah, primeiramente, não se esquece, se inscreve no canal, estoura o dedo no like, ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos e compartilha. Compartilha o vídeo, compartilha o canal, compartilha a ideia que eu tenho aqui no canal. A gente está desenvolvendo várias coisas novas para tentar trazer para vocês, tá? Então, sem mais delongas, o vídeo de hoje eu vou ler uma cartinha, tá? De um solteiro que escreveu para a mãe dele. Então, espero que vocês gostem. Vou fazer do meu jeito. Vai ser de coração. Estoura o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos que vai vir muita coisa boa aí. Preciso muito da ajuda de vocês no número de inscritos, se inscreve no canal, tá? Que vai me ajudar demais a continuar fazendo esse trabalho, tá? Então, não vou me repetir aqui. Vamos lá ler a cartinha do dito curjo do solteiro, né? Porque ser solteiro é um dom também, né? Então, vamos lá. Dia dos Namorados de um Solteiro Carta para a Mãe de Filhos Eternamente Solteiros É sugestiva a carta, tá? Mãe, sei que mais uma data como esta chega. O tal Dia dos Namorados. E, novamente, seu filho se encontra na mesma situação de vinte e tantos anos atrás. Sozinho. Solteiro. Logo, você que tanto queria uma Nora para chamar de sua. Um pouco da casa livre, só para você, mesmo que seja, só por um final de semana. Talvez até um netinho. Logo, tu, que suas amigas, Clube da Carta, quase todas já possuem. Amigas até mais novas. Te contando as experiências que tiveram e estão tendo com seus queridos netinhos. Sem falar que você tanto quis ter uma filha mulher e colocou sua esperança em seu filho para lhe dar essa realização de um sonho antigo, uma norinha. Então, chega a tal data e você, solteiro, imprestável, só fica em casa assistindo séries, filmes, jogando videogame. E assistindo YouTube, comendo feito um porco, o sofá grita querendo um help. E você, louca, para ver sua novela. Seu filho fica em casa, com o celular na mão, vendo postos de amigos e conhecidos, mais feios do que ele. Uma namorada compartilhando presentes recebidos por seus cônjuges. E ele se derrete em lágrimas, pensando Será que vão ter alguém ainda um dia? Não. Será que minha cama um dia poderá ser de casal? Não. Será que uma data de dia dos namorados irá ser minha também algum dia? Não. Aí ele termina, ele completa aqui Este é o dia dos namorados de um solteiro Mães de todo o Brasil E mundo Que passam por isso Deixo meu abraço de consolo E digo Não tenho o que fazer A cagada já foi feita quando pariu este encosto Sem nora Sem filha dos sonhos E sem gatinho Ainda por cima Aguentando essa mala em casa A vida toda Mano Tipo assim É uma carta Que eu recebi, tá? E eu quis Compartilhar ela Nesse dia dos namorados Óbvio que é uma brincadeira que eu tô fazendo aqui Você que é solteiro Assim como eu sou também Eu sou solteiro Mas eu sou, né? Não é desse nível assim, né? Mas enfim Tu sou solteiro aí, cara Mano Fazer o que? Só aceita A vida te deu isso, cara A vida te deu isso, cara Tu ficou positinho O neto E eu ainda tô solteiro, cara Minha mãe tá louca Pra me dar um pé na bunda Ver se eu saio de casa Não adianta Não adianta Não adianta Não teve como ainda Mas enfim, cara É aquela coisa, né? Tipo Chega o dia dos namorados O cara fica Só vendo os postezinhos Da galera compartilhando Fundir com o corpinho E tal Jantarzinho A luz de vela Presentinho Tem caras que Compram um urso De um metro E lá vai com a setada De altura E é aquela coisa Tu fica ali Tu fica espantando Tu espera Espera E não vê nada É aquela coisa Eu costumo dizer que Tipo Ultimamente Eu não pego Dei gripe Busquei da dega E chikungunya Tudo passa longe Mas é Cara, assim Foi uma brincadeira Que eu quis fazer Primeiramente A todos os meus amigos E conhecidos E a todo mundo Que vai assistir esse vídeo Eu desejo Um feliz dia dos namorados A todos Com muito respeito Sempre Hoje em dia O mundo está meio conturbado Está meio complicado Para ver cada notícia Que chega Tipo assim Desanimar, sabe? Porque Tu liga o jornal Tu acessa o jornal ali É Homem batendo em mulher Por motivos bestas Sabe? Tipo assim Mano Te liga, velho A mulher não é tua Te liga, mano Tu não é dono da mulher, mano Ela é tua namorada Ela é tua esposa Ela é tua companheira Mas tu não é dono dela Ela não é tua, velho Ninguém é dono de ninguém E ultimamente Está assim, velho Os caras acham que são donos Não está comigo Pá, eu vou matar Ah, eu vou bater até não poder mais Tentei fazer uma parte cômica Mas enfim Não tem como não falar disso Mulher que se sente acuada nesse sentido Procura ajuda Procura um amigo Procura Faz uso dos teus direitos Porque tem bastante leite Te protegendo, entendeu? Eu vou ficando por aqui Tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo que eu fiz hoje De coração Um abraço pra todos vocês Curtam essa data de dia dos namorados Curtam a pessoa que está com vocês do lado aí Rezem pra não ficar do meu time Porque esse time aqui é complicado, rapaz Tá louco Tu olha todo mundo curtindo Pá, passeando, saindo Com o vento fora Fazendo coisinha bonitinha E tu só Vendo sério Filme jogando E vendo YouTube Com o vento feito um porco, rapaz É isso aí, cara É isso aí A vida de um solteiro É complicadíssima Mas enfim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não Não se esquece Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificações De vídeos novos E estoura o dedo no like Se tu curtir os vídeos O YouTube vai reconhecer Que estão gostando E ele mesmo vai fazer A divulgação do vídeo pra mim Eu preciso Encarecidamente da ajuda de vocês A divulgar meu canal Tem uma meta Que eu quero chegar O mais breve possível nela Que é mil inscritos Eu tô com Basicamente perto de quatrocentos Tá E eu conto muito Com a tua ajuda Eu acho que era isso Assiste os outros vídeos Tem bastante vídeo legal no canal Tem uma variedade Quem gosta de game tem game Quem gosta de vlog tem vlog Quero fazer mais vlog Pra falar bem a verdade Vai vir mais coisa Quem gosta de esporte Tem lá também E quem gosta desses vídeos De risada aí Tem lá também Vou trazer mais Então Como eu falei Estou o dedo no like O YouTube vai reconhecer Que estão gostando do vídeo E ele vai Explodir meu vídeo Pra outros lugares Então Vou me despedindo de vocês Vou ficando por aqui De novo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou E fui Música Legenda Adriana Zanotto